Oi gente, tudo bem? A gente segue aqui em Pomerode no décimo encontro de Motorhomes do grupo Roda Mundo. Por aqui, muita gente passando e contando a sua história e o seu sonho de viver a vida sobre rodas. A gente acolhendo todas essas histórias e procurando realizar com os nossos modelos de Motorhomes aqui. Hoje em Pomerode a chuva não deu trégua, mas isso não tirou a animação do pessoal, que compareceu em peso aqui ao nosso stand para conhecer os nossos modelos e sonhar um pouco mais e quem sabe realizar já hoje o seu sonho de viver a vida sobre rodas. A movimentação no stand aqui se deu também pela entrega de brindes que a gente promoveu aqui hoje. São mais de 500 Motorhomes aqui acampados nesse evento e a gente disponibilizou um brinde aí para que eles levem a Santo Inácio no coração por onde forem. Para você que ainda não visitou o nosso stand aqui em Pomerode, a gente segue aqui na cidade até o dia 21 de setembro, o próximo sábado, e a gente espera por você para mostrar os nossos modelos que a gente trouxe para cá. São vários modelos que a gente tem no nosso catálogo, mas hoje a gente trouxe aqui para Pomerode o modelo 6.9 SE, o modelo 7.5 SE e o modelo 8.5 SE, como você pode ver aí nas imagens. Então é uma variedade bastante grande para você poder realizar o seu sonho da maneira que você sempre sonhou. Quem marcou presença aqui no nosso stand hoje também foi o pessoal da revista Motorhome que trouxe aí a nova edição especial aqui para a feira de Pomerode. A Santo Inácio é o destaque, a capa da revista deste mês e nas internas você acompanha alguns anúncios com alguns dos nossos modelos e as suas funcionalidades. Se você quiser saber tudo o que está acontecendo aqui em Pomerode, tudo o que a gente está trazendo, nós estamos reportando isso o dia todo através das nossas redes sociais. No nosso Instagram tem lives todos os dias em vários horários para mostrar a movimentação, mostrar o que está acontecendo aqui e você é nosso convidado para participar. No Facebook e no YouTube tem esse resumo que você está assistindo com o que aconteceu no dia, o que a gente viu por aqui, contando essa história para você que não pôde estar aqui em Pomerode. E se você puder vir para Pomerode, a gente continua aqui até o dia 21 e te espera com todo o carinho para mostrar tudo o que a gente pode oferecer para quem quer viver a vida sobre rodas. Então é isso, amanhã sexta-feira 20 de setembro a gente volta com mais um boletim aqui direto de Pomerode do stand da Santo Inácio para você acompanhar com a gente. Santo Inácio Motorhomes, viva a vida!